MÚSICA Nem o direito de torcer pelo seu time na arena ou no beira-rio, a torcida do Grêmio hoje tem. Normal para ano de pandemia, toda atitude preventiva é bem-vinda. Evite aglomerações, uma das principais regras no combate à contaminação. O maior vírus que o Grêmio tem de enfrentar se chama CBF. Contra a ratazana, gatinho manso não se cria. Clube está perdendo a luta contra a doença. Normal. Manda quem pode, obedece quem não reage. Hoje, amigas e amigos do Sofá de Pobre, mas que tal? Sou Romário Oliveira e o assunto de hoje é... E o Grêmio perdeu o Grenalco. Ou seja, o Grêmio, mais uma vez, foi o Grêmio 2021. Em outras palavras, não foi o Grêmio. Seria a CBF a grande responsável pela situação vergonhosa onde se encontra o Grêmio? Nem o mais fanático dos torcedores tricolores compraria essa baboseira como verdade. O clube, em 2021, se esforçou para cair. Cometeu todos os erros que manda a cartilha do bom rebaixado. Entre eles, quatro técnicos numa única temporada. Renato deveria ter sido demitido no final de 2019. Mas em 2021, caímos na lei dos três foes. No momento que foi, da forma que foi, foi um grande erro. Se tivesse permanecido, mesmo com a síndrome da empatite, time na zona de conforto, Grêmio não estaria na situação que hoje se encontra. Tiago Nunes nem saiu na foto. Felipão, a trancos e barrancos, recuperaria o vestiário e tiraria o Grêmio dessa situação. Mas precisava da ajuda da diretoria. E essa não veio. E Wagner Mancini, por que dizer dele? Absolutamente nada. Pois até agora, 29ª rodada, ele nada mostrou. Antes de dar sequência ao vídeo, eu quero lhe fazer o pedido. Se for grêmioista, se for favorado, se for torcedor, se gostar de futebol, e concordar com esse vídeo, por favor, inscreva-se no Sofá de Pobre. Participe, compartilhe nossos vídeos, deixe o seu like, comente, elogie, critique, faça parte, convide amigos. Para você dar o like, se inscrever, ou ir nos sinos das notificações para receber novos vídeos, se resuma um único clique. Para nós, é fundamental. Então, ajude o Sofá a alcançar a meta de 2021, 10 mil inscritos. Deu uma estacionada. Veja aqui embaixo, o número de inscritos que temos hoje, e o que falta para alcançarmos a nossa meta, e nos ajude. Pois, sem você, nós não existíamos. Grenal 434. Grêmio segue no seu calvário. Pois é, o Grêmio perdeu um Grenal. 2021, tudo acontece. Até a dupla, Jeromel Kahneman, deixou de ser imbatida no plástico. Mas, por que o Grêmio perdeu? Simplesmente, o meu ponto de vista, perdeu, porque não acreditou que poderia ganhar. E essa falta de fé, veio principalmente do seu treinador, o Wagner Monsinho. O homem que chegou com o status de salvador da pátria. E pelo menos, até o momento, 29ª rodada, faltando apenas nove, os números mostram que ele não disse a que veio. foram cinco jogos e quatro derrotas. Vou repetir. Cinco jogos e quatro derrotas para um time que precisa dar um sprint final. A coisa realmente está preocupante. Mas, do meu ponto de vista, o Grêmio já caiu? Ou o Grêmio se recupera? Caímos, mais uma vez, no lugar comum. Não sei. Porque, diferente de colorados, mães de ná, descontroladas, que já estão comemorando o rebaixamento do Grêmio, alguns até, comemorando a permanência na segunda divisão em 2022, eu não sou mãe de ná. Eu não tenho o poder da premonição. Então, o que eu sei hoje é que o Grêmio está em situação preocupante. Estágio terminal. Precisa de uma reação histórica. Ele ainda está vivo. Enquanto a matemática não decretar o rebaixamento, quem é grimista acredita. que é colorado passa vergonha. Vergonha maior passarão se acontecer, veja bem, se acontecer, não estou dizendo que vai acontecer, mas se acontecer, do Grêmio não cair. Aí, eles terão que engolir todas as medidas que estão falando. Será hora que, para uma questão de educação, terão que calar a boca. Pois não é educado falar de boca cheia. Mas, para isso acontecer, jogadores do Grêmio terão de entender. Férias terminaram. Brasileirão está em andamento. Hora de entrar em campo e jogar. Wagner Mancini, como entender essa criatura? Cara, eu fiquei assustado. Porque, ao ver a escalação do Grêmio para o Grenal, para mim, ficou claro. Quem escala o time são os jogadores. Porque continua a mesma panela da época de Renato Galuxo. O único que bateu de frente foi Felipão. Por isso caiu. E Mancini chegou e se curvou. Porque não é possível. Façam uma análise comigo. Vou dizer alguns nomes. Rafinha, Jeromel, Kahneman, Cortes, Lucas Silva, o nosso Douglas Costa. Eu vou pegar só esses seis. Some as idades o total de anos dos onze que entraram em campo. Acredito eu que, fora o Chapecó, mas quem? O Ferreirinha e o Borra, o restante de tudo, se não é trintão, está batendo na frase. E aí eu pergunto, Wagner Mancini é louco aos caras de timidez? Não. Ele é apenas obediente. Porque quando o Grêmio estava entrando em campo, ele vestiu a carapuça de maestro da torcida Sérgio Reis. Porque se tivesse torcedores granistas no Beira Rio, eles estariam cantando Não interessa quem eles são coroas, panela velha é que dá comida boa. Cara, o Grêmio precisava ganhar. O Grêmio precisava de explosão. O Grêmio precisava acreditar. O Grêmio precisava atacar marcando. Precisava de juventude. Estar em cima do Internacional com as linhas avançadas e marcando o contra-ataque não dando espaço para Tyson, para Edenilson, para Patrick e outros jogadores que sabidamente são velozes e gostam de jogar assim. Jogar no erro do adversário e sair em bloco para matar. O Grêmio precisava de juventude, de força. De jogadores agudos. O Grêmio precisava ser o time que foi contra o Atlético Mineiro, com campaz em campo, com borra se mexendo para todos os lados, com ferreirinha e drogas costas abertos. Pois o Grêmio que precisava vencer, entrou com três volantes lerdos, entrou sem Wanderson na direita, com esse Rafinha que só veio para Porto Alegre para puxar os calçõezinhos para cima e mostrar as coxinhas do filho e da mamãe. Um cortês que dispensa comentários, é um gigante ex-jogador em atividade e por aí vai. Resultados. O Grêmio com três volantões lentos. O Grêmio entrou para perder de pouco e tentar atacar. Aí os volantes iam para frente e na hora que levavam o contra-gol não voltavam a gente via aquela avenida para o Tyson jogar bola. Lógico, foi o melhor em campo. Pobre Jeromel, pobre Kahneman, pobre qualquer zagueiro, pobre Thiago Silva que é o único que marca ali. Esses não irão sair do departamento médico, irão receber cartões toda hora porque não tem como jogar exposto dessa forma. Então o Grêmio no primeiro tempo foi ridículo. Perdeu só de 1 a 0. Pois se o internacional acreditasse fosse para frente teria esmagado. Mas vem o segundo tempo então vai mudar. Não. Ele voltou com a mesma formação. E aí chegou um momento que o time se arrastava em campo e só quem corria era o relógio. Então tinha que mudar, tinha que botar velocidade, tinha que ir para o tudo ou nada. Aí ele coloca Jean-Pierre que foi mais uma vez se esconder atrás do Chapecó lá na área do prêmio porque o cara não tem explosão, o cara é morto, o cara não pode jogar no prêmio. O Grêmio não pode depender desse cara para nada e dorme em campo. É jogador da década de 1970 e teimam com esse cara. É uma coisa doentia, teimosia. O Wanderson cometeu um erro contra o Atlético de Goiás e já foi para o banco. Quase queimaram o moleque para garantir. O Rafinha, o Cascudo, o Jean-Pierre. O Jean-Pierre já encheu o saco de todo mundo. Mas está ali. Além do JP vem Alisson. O Grêmio precisando de velocidade, de driblador, de jogador agudo, ele coloca quem? Alisson. O referência. O grande Alisson. O Grêmio 2021 será lembrado como o Grêmio de Alisson. O jogador que todo treinador sonha ter. O jogador tático. Eu não sei se tocou na bola três vezes quando está em campo, se tocou não fez nenhuma. Não bastasse ele tendo Elias, juventude, força, gana, vontade de mostrar futebol, ele coloca quem? Diego Gordo. explosão Diego Gordo. Diego Gordo tem presença de área. Onde estava Diego? Lá no meio campo, tentando armar o time que o Jean-Pierre estava escondido num buraco. Esse foi o Grêmio. Aí entrou Campas. Tá bom, entrou Campas. Mas e daí? O pobre do menino entra na fogueira para jogar com quem? Não tem mais a presença do Borja, não tem mais o Ferreirinha do lado esquerdo. O Douglas Costa já está cansado, já está amarrado com marcação tripla, o time estava morto. causa da morte, suicídio. Responsável pelo crime, a panela que escalou esse time e esse treinadorzinho, o Bearaque que assinou a escalação. Aí os grêmistas poderão dizer, mas não é só isso, não, a fase está tão ruim que a bola não quer entrar, poxa, viu aquele chute do Lucas Silva, o... Como é que é o nome do cara? Até esqueci, o Lomba, é, aí o Lomba, grande goleiro, voou para a ponta dos dedos, bateu na mão dele e foi na trave. Depois o Ferreirinha cabeceou a bola, bateu na perna do Lomba, foi devagarinho, devagarinho para matar do coração mesmo para fora, rasteira. Sem falar daquele lance do Wanderson que chutou de biquinho lá de esquerdo, o Lomba fez milagre. Poxa, isso é azar. Cara, realmente, as derrotas do Bremio são inquisitas. E cria quatro, cinco oportunidades claras, a bola não entra. O adversário vai lá, dar um chute besta, uma cabeceada sem ângulo, pronto, faz o gol, acabou o time do Grêmio. Ah, é muita falta de sorte. Não. Futebol é competência. E competência é algo que o Grêmio 2021 não tem. E o Grêmio, mais uma vez, mostrou ser a placenta do que já foi um dia. resultado dos resultados, colorados estão nos zoando. Arêêêê, o Grêmio vai jogar a Série B. E os colorados estão dando volta olímpica. Será o único título que eles ganharão até o início dos anos 30. E agora, o que fazer com essa zoação? Ué, aguentar de ser zoado. Ah, os colorados estão chatos, estão se achando, os colorados não têm time, estão zoando a gente. Faz parte. Zoa quem pode. É zoado é quem torce para um time de resultados medíocas, ou seja, o Grêmio agora. Eu zoei muito quando o Grêmio estava bem. Lembram do... Eu sou o Luanginho e tenho esse nome graças ao Luan, aquele baita jogador do Grêmio. E estou aqui para lembrar aos colorados. Aonde você for, lá eu estarei. eu irei a pé levando o meu amor se depender de mim. Esse é só um dos exemplos. Então, eu zoei. O colorado irá me zoar? Irá. Faz parte. Zoem à vontade. Isso é adrenalismo, isso é rivalidade, isso é brincadeira, isso faz parte do futebol. Eu vou aguentar de boa. Claro, sempre vai ter um ou outro. Aqueles coitados que mais precisam de uma terapia, o que usam, o que chamam de zoar para extravasar frustrações, fracassos na vida. Não tem a mínima noção do que é zoar, vem com ofensas pessoais, vem com rotulações, vem agredindo, procurando pontos fracos na pessoa para bater em cima. Mas esses são os famosos débil mentais que existem nas duas torcidas que não devem nem ser considerados, porque eles não zoam. Eles apenas demonstram o tamanho da sua ignorância e da sua falta de cultura. Esses devem ser ignorados. Se não devem ignorar, é partir para a porrada para dentro deles para eles aprenderem a ser gente. Mas o restante é aquele que está zoando de boa. Cara, zoe à vontade. Se o Grêmio cair, a zoação irá ser maior ainda que venha. Porque eu penso assim, eu sou torcedor do Grêmio. Eu não sou torcedor de vitórias. Eu estarei sempre do lado do Grêmio, que não significa que eu estarei sempre do lado desses caras que estão enterrando o Grêmio. Não. Mas se o Grêmio cair, vamos limpar a casa, começar do zero, ir para a segunda divisão, lutar para voltar, é vida que segue. 2021 não deverá ser esquecido, deverá ser lembrado sempre para que os erros não sejam repetidos. E vamos lá. Grêmio é paixão. Grêmio é tudo. Se o Grêmio não cair, vamos comemorar, respirar, aliviado, conseguimos ficar na primeira divisão, apesar de, não por causa de, os deuses do futebol nos perdoaram, não nos castigaram como deveríamos ser castigados. Maravilha, mas mesmo assim, vamos limpar a casa, porque o Grêmio 2021 é um Grêmio que não tem nada mais para dar, a não ser a permanência na primeira divisão. E cá em Pelaça, é muito pouco. Para quem recebe em dia, tem toda a estrutura necessária para jogar futebol e faz parte de uma folha de pagamento de 14 milhões de reais. Assunto encerrado. E com o... a